Mãe, ela já foi meu namorado, o seu corpo é dos errantes, dos céus, dos retirantes, é de quem não tem mais nada. Mãe, ela já foi meu namorado, o seu corpo é dos errantes, dos céus, dos céus, dos céus, é a raiva dos tempos, dos céus, dos céus, dos céus, dos céus, dos céus, e tão bem doente, os velhos sem saúde, e as viúvas se copiam. Mãe, ela já foi meu namorado, o seu corpo é dos céus, dos céus, dos céus, dos céus, dos céus, dos céus. Ela é feita pra amanhã, ela pode conseguir, ela dá pra qualquer um, mal de prazeria. Mãe, ela já foi meu namorado, o seu corpo é dos céus, dos céus, dos céus, dos céus. Mãe, ela já foi meu namorado, o seu corpo é dos céus, 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 dos céus. Mãe, ela já foi meu namorado, o seu corpo é dos céus, dos céus, dos céus, dos céus, dos céus, dos céus. Mãe, ela já foi meu namorado, o seu corpo é dos céus, dos céus, dos céus, dos céus. Bativando o coração inteiro O guerreiro dos todos Tão febito e poderoso Era a terra do abençoeiro Com fé e com a donzela Por isso era sempre aquela Que a vida tinha sido A vida tinha sido A vida tinha sido E os sonhos da vida Quando Perfei A vida tinha sido A vida tinha sido A vida tinha sido A ouvir da Leresia A cidade romaria Foi beijar a sua mão O peito feito de joelhos Ouvir-se Os lábios venenos E o antigo Ouvir-se Vai com ele Vai daqui Vai daqui Você pode salvar Você vai conseguir Você pode usar Meu Deus Vai ter aqui Foram tantos os pedidos Estão sinceros Estão sentindo o som Que ela dominou Seu asco Nessa noite Não se dante Ainda não se santa a noite Como o pênis Nasceu o carrasco Que fez Mandar superar Os jogos da noite inteira Nada a ficar Assim é E nem bem amanhecia Que ela se sentiu Uma loucantia Não se dante Não se dante Mas não se dante Não se dante Não se dante Não se dante No meio Se dante Mas não se dante Mas não se dante Não se dante Não se dante Não se dante Não deixou ela dormir Estoura a festa, ela feliz Estoura a porta, ela feliz Ela é feita da manhã Ela é boa de confins Ela dança qualquer um A unidade é de Estoura a festa, ela feliz Estoura a porta, ela feliz Ela é feita da manhã Ela é boa de confins Ela dança qualquer um A unidade é de